1, 2, 3, 4 Sua voz na lembrança eu guardei Por que, meu querido, por que, meu amor Travaste em mim teu punhal Meu peito tão jovem, sangrando assim Por que esse golpe mortal Assassinei quem amava Num gesto sagrado de amor O sangue que dela zorrava A sede da terra calvou E lá onde jaz o seu corpo Desceu junto com o tapim Seus lindos cabelos negros Que eu regava como um jardim A lei dos homens me condenou Perfeito a ser a tua prisão Porque foi eu mesmo quem calou Com aço aquele coração Eu preso aqui nesta cela Deixando minha vida passar Ainda escuto a voz dela No vento que fui perguntar Por que, meu querido, por que, meu amor Travaste em mim teu punhal Meu peito tão jovem, sangrando assim Por que, meu amor Porque esse golpe imortal Travaste em mim teu punhal Porque esse golpe imortal Legenda Adriana Zanotto